Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, voltando para acompanhar as obras da futura estação Varginha, da linha 9 Esmeralda, estamos na zona sul da capital, extremo aqui sul, vou mostrar aí para vocês como que esse trabalho segue dia 4 de abril de 2022, agora são exatamente 10 horas e 34 minutos, vamos lá pessoal para o vídeo, segundo o governo já anunciou mais uma vez que a estação Varginha, como já conhecemos, está prometendo a sua inauguração para setembro ou outubro ainda deste ano, é isso que vocês ouviram, então a gente vai aqui sobrevoar as áreas de construções e constatar se realmente isso será possível, baseado em tudo que estamos vendo no decorrer desse período, de todas as atualizações que seguimos, processo aí construtivo, então fica ligado neste vídeo, para que vocês não percam nenhum detalhe, Avenida Paulo Gilgerenberg, que vai ter uma mudança ali de uma construção do viaduto, vocês já acompanharam em outros vídeos, já o desvio do trânsito e bem nesse ponto onde a gente está destacando no vídeo, é onde seria construído a área aí do terminal, que foi adiado a sua licitação, então pessoal, alguns trabalhos aqui vão seguir mais ou menos ali para 2024, que é a construção da área do pátio atravessando a Avenida Paulo Gilgerenberg, aqui no lado oposto do vídeo, e aqui são as áreas aí de mezanino, as construções de áreas de plataforma, ali a gente já vê umas estruturas embaixo da estrutura da laje, sendo levantadas, né, as construções com aqueles blocos, e aqui pessoal, a gente consegue ver ali algumas áreas, né, como as áreas operacionais, tomando forma, eu particularmente, eu só acredito hoje pessoal, vendo aí, se a partir de junho, a gente vai ter uma dimensão, se esse trabalho vai ser possivelmente concluído em setembro, outubro, mas que vemos aqui, toda a parte operacional, de cabeamento, parte elétrica, acabamentos, a gente sabe que, quem mais ou menos tem um mínimo conhecimento de obra, sabe que um dos maiores empecilhos de uma obra, é quando chega na parte de acabamentos aí, então a gente vê que, possivelmente, como o governo espera que a estação Varginha opere, é mais ou menos como a gente já vê acontecendo ali em Mendes, né, oito meses de operação, as obras ainda continuam naquele método assistido, então o vídeo de hoje pessoal, a gente está fazendo uma panorâmica aqui, mostrando para vocês, como que esse trabalho segue, os trabalhos ali, ó, do pátio, da estação Varginha, que vai ultrapassar, atravessando o outro lado da avenida Paulo Gilgerenberg, a gente percebe que, os preparativos ali, de mudanças da rede aérea, continua, não foi, não aconteceu, durante esse período, que a gente vem acompanhando, eu estava conversando com vocês, no último vídeo, que esse trabalho, possivelmente, poderia estar acontecendo, a partir de agora, que eles finalizaram, o viaduto ali, que a gente vai mostrar para vocês, como que ficou aquele trabalho, de preparação de vias, e esse viaduto, foi entregue, na última quinta-feira, aqui pessoal, que vale o destaque, que a gente já tinha apontado, no, na última atualização, é a utilização, dessas vigamentos e colunas, pré-moldadas, como vocês estão vendo, em aço, pode ser, que esse, tipo de trabalho, viabilize, né, a construção, da parte aqui, do mezanino, muito mais rápido, do que imaginamos, a gente percebe, também, a, o preparativo, aqui, de tela, possivelmente, eles vão fazer, um contrapiso, nessa área, aqui, da parte do mezanino, para ter o acesso, aqui, às áreas, de plataformas, é muito trabalho, ainda, que vem acontecendo, e a gente, vem acompanhando, desde o começo, aí, desse retorno, das obras, da estação, Varginha, como vemos, apontando, pessoal, faz parte, aí, a última conexão, da linha 9, Esmeralda, que hoje, é, tocada, como vocês sabem, pela via mobilidade, que assumiu, aí, essa concessão, para os próximos, 30 anos, vai, 29, se eu não me engano, mais ou menos, isso aí, mas, deixe a opinião, de vocês, nos comentários, o que, que vocês acham, será possível, setembro, outubro, a gente, vai, estar aqui, acompanhando, como sempre, fazemos, pessoal, então, não esquece, do like, não esquece, do seu comentário, a sua inscrição, é muito valiosa, importante, para que, a gente, dê continuidade, nosso trabalho, de atualizações, as obras, não só, daqui, da CPTM, como, da via mobilidade, que assume, as linhas, 8 e 9, a operação, como, já, acompanhamos, mas, também, as obras, o metrô, o monotrilho, que, segue, pela, nossa, capital, aqui, a estruturação, daquele prédio, mais, antigo, a gente, vê, que, tem, as áreas, de ampliação, sendo, concluídas, a gente, vai, dar um destaque, agora, nos trabalhos, que, seguem, que, essa, via, aqui, é, importante, pessoal, que, esses, dois, pontos, o primeiro, ponto, é, chegando, aqui, que, vai, ter, uma, passagem, o, trânsito, vai, seguir, passando, por, baixo, dessa, área, onde, vai, ser, construída, eles, fizeram, a, parte, de, terra, planagem, como, a gente, consegue, ver, nessa, área, houve, um, pequeno, avanço, nesse, ponto, aqui, que, é, crucial, para, que, dê, continuidade, o, trabalho, de, ligação, aqui, preparativos, os, trilhos, a gente, vê, que, esse, trabalho, agora, segue, possivelmente, eles, vão, fazer, estrutura, aqui, para, completar, essa, parte, de, terra, planagem, para, fazer, a, colocação, dos, das, dormentes, e, da, área, dos, trilhos, e, também, né, da, construção, da, rede, aérea, que, vai, ser, responsável, pela, essa, alimentação, agora, a gente, vai, seguir, no, sentido, aqui, para, que, a gente, possa, dar, um, destaque, aquela, naquele, trabalho, que, foi, concluído, aí, da, via, e, do, viaduto, eu, confesso, que, eu, achei, muito, bem, rápido, em, comparação, com, os, dois, viadutos, ali, próximo, da, estação, Mendes, que, a gente, acompanhou, todo, aquele, processo, também, de, construção, e, me, surpreendeu, até, porque, eu, achei, aí, o, período, foi, bem, rápido, essa, conclusão, e, aqui, pessoal, é, outro, ponto, importante, que, se, vocês, lembrarem, no, vídeo, anterior, o, trabalho, estava, bem, cru, aqui, nesse, ponto, que, era, uma, passagem, aqui, de, pedestre, por, baixo, aqui, das, áreas, onde, vai, passar, o, sentido, dos, trilhos, aqui, sentido, Mendes, e, Varginha, e, a, gente, percebeu, aqui, que, houve, sim, uma, evolução, em, comparação, bem, significativamente, comparando, com, a, atualização, a, última, a, gente, já, consegue, ver, aqui, a, base, de, estrutura, o, pessoal, fazendo, aqui, alguns, trabalhos, já, colocação, aí, da, parte, de, fecho, fazendo, o, fechamento, né, da, estrutura, aqui, lateral, fazendo, toda, a, gente, vê, ali, também, a, pintura, das, faixas, a, interligação, que, vai, ter, os, acessos, de, travessias, de, um, bairro, a, outro, que, não, existia, né, esses, acessos, quando, viabilizou, a, construção, da, estação, Varginha, isso, impediu, aí, que, o, trânsito, entre, as, as, áreas, aqui, ficasse, impossibilitado, de, acontecer, e, agora, a, gente, vê, aí, pessoal, graças a Deus, o, trabalho, tomando, forma, mas, só, o, tempo, mesmo, dirá, a, partir, de, junho, acredito, a, gente, vai, ter, uma, ideia, se, as, as, obras, das, estações, Varginha, e, também, aquela, parte, fazendo, o, fechamento, ali, no, sentido, dos, trilhos, fazendo, essa, conexão, até, aqui, se, será, possível, aí, eu, vejo, aqui, um, trabalho, acontecendo, em, paralelo, parece, que, é, um, trabalho, aqui, da, Sabesp, estou, vendo, um, caminhão, aqui, e, possivelmente, eles, estão, fazendo, uma, parte, de, encanamento, aqui, ou, conexão, de, esgoto, nessa, área, a, gente, vê, o, movimento, não, parece, não, tem, envolvimento, com, trabalho, de, execução, aqui, de, preparação, de, vias, e, acessibilidade, área, dos, do, viaduto, foi, entregue, mas, aqui, importante, pessoal, outro, ponto, que, eu, consigo, ver, aqui, são, a, colocações, dos, postes, nesse, ponto, onde, já, não, tinha, né, e, agora, a, gente, vê, ficou, bem, interessante, gostei, a, gente, está, vendo, agora, a, nossa, frente, aqui, a, área, do, viaduto, que, foi, entregue, na, última, quinta-feira, os, acessos, das, vias, tem, uma, escola, bem, na,quela, esquina, que, fica, o, canteiro, ali, do, pessoal, que, trabalhou, e, a, colocação, aqui, de, gramas, das, laterais, como, a, gente, consegue, perceber, aqui, no, vídeo, pessoal, tanto, do, lado, esquerdo, como, do, lado, direito, e, o, sentido, agora, do, vídeo, a, nossa, frente, pouco, mais, ali, a, frente, a, estação, Mendes, que, está, passando, pelo, processo, de, construção, ali, da, parte, do, viaduto, férreo, essas, obras, são, importantes, para, que, dê, continuidade, aqui, no, sentido, Varginha, essas, duas, estações, vão, ter, um, fluxo, diário, precisamente, aí, divulgado, pelo, governo, do, estado, quando, elas, estiverem, é, operando, na, sua, totalidade, 120 mil, passageiros, diariamente, são, duas, estações, duas, conexões, adicionais, na, linha, 9, Esmeralda, que, vai ser, muito, importante, os, bairros, são, populosos, carentes, de, um, transporte, aí, de, qualidade, aqui, a, gente, consegue, ter, uma, dimensão, desse, trabalho, que, foi, entregue, recentemente, facilitando, o, deslocamento, de, pessoas, aqui, nos, bairros, essas, conexões, são, bem, importantes, assim, como, as, dois, viadutos, foram, entregues, ali, no, sentido, entre, estação, Grajaú, e, a, estação, Mendes, e, aqui, a, gente, consegue, ter, uma, dimensão, desse, trabalho, que, segue, nesse, dia, ensolarado, esse, começo, aí, de, manhã, mas, é, isso, aí, pessoal, o, vídeo, de, hoje, trazendo, aí, detalhes, desse, trabalho, foi, finalizado, nessa, última, quinta-feira, desse, viaduto, essa, parte, da, via, fazendo, essa, integração, e, esses, acessos, sendo, aí, de, conexão, rápida, e, de, grande, importância, para, região, beleza? Eu, espero, muito, que, tenham, gostado, do, vídeo, eu, vou, encerrando, por, aqui, eu, deixo, um, abraço, aí, a, todos, e, aguardo, vocês, para, próxima, atualização, falou, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho